Fala meus amigos, estou chegando com mais uma edição do Momento do Esporte. Tudo massa aí, né? Vamos com tudo. Para começar a edição de hoje, vamos de natação. Cerca de 70 atletas de Salvador e Feira de Santana estão em Porto Seguro, onde disputam neste fim de semana importantes provas na seletiva para o Mundial e a Copa do Brasil. Vamos ver. O sol estava brilhando e os atletas deram a última abraçada no mar e foram para a piscina complementar o treino. O professor estava atento e acompanhando tudo com o cronômetro. Eu acho que o trabalho, o dia a dia, vem crescendo bastante, os meninos vêm melhorando. Isso acaba solidificando e deixando o treinador mais tranquilo na hora da prova. E esse é o último treino antes de viajar para participar da seletiva Mundial e Copa do Brasil. E por aqui, ansiedade é o que não falta. Estou bastante ansiosa, ainda mais que vai ter a Viviane e gente de fora lá também. Dá um friozinho na barriga, né? Dá bastante. A seletiva para o Mundial de Águas Abertas, a Copa do Brasil e o Campeonato Baiano vai contar com a participação de 70 atletas de Feira de Santana e Salvador, que disputarão as provas nos dias 14 e 16 de abril em Porto Seguro. A Bahia já é reconhecida internacionalmente por fazer grandes provas de natação em águas abertas. De 10 atletas na última etapa, a gente colocou 7, os 7 primeiros. Então, a gente vai para essa etapa para fazer uma boa prova. Eu acho que tanto no 10 quilômetros, com uma atleta, como na prova de 2,5, como na prova de 5, a perspectiva é tentar encher esse pódio de arte clube da Bahia. A Copa do Brasil terá duas categorias, de 2,5 quilômetros e de 5 quilômetros. Já o Campeonato Baiano terá a tradicional competição da travessia de Salvador e Itaparica, onde o vencedor garante vaga direta na final, além de duas vagas para o Mundial, que será disputado em agosto no Japão. E os atletas já estão preparados para a competição. Você tem que estar preparado para a chegada, você poder fazer mais força na hora da chegada para poder passar o adversário. Nas águas abertas não tem muito de tempo, o tempo é mais para a piscina. Na mar aberto depende muito do rio, da correnteza, se você está rodando em rio ou mar. Confiança no trabalho, né? Confiança no trabalho que vai dar tudo certo. Bora, 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 bora. Vamos falar de saúde? Olha só, fundamental para a manutenção do bem-estar físico e mental, o sono proporciona diversos benefícios, entre eles a redução de estresse e melhoras no sistema imune e memória. O que muita gente não sabe é que ele também está relacionado ao controle do apetite. Quer saber mais detalhes? Confira na matéria de Mônica Adorno. Aliado ou vilão? O sono pode interferir na rotina e até mesmo no hábito alimentar, fazendo com que as pessoas busquem por alimentos industrializados e com maior teor de gordura. Um bom hábito alimentar interfere em uma boa noite de sono, porque o corpo precisa estar nutrido, né? O nosso corpo precisa estar descansado, o intestino precisa funcionar bem para que a gente tenha uma boa noite de sono. E uma boa noite de sono também é indispensável para boas escolhas alimentares. Então, eles andam juntinhos, né? Para uma pessoa dormir bem, ela precisa comer bem. E para uma pessoa comer bem, ela precisa dormir bem. Porque não tem jeito. Aquela pessoa que dorme mal, que tem insônia, que acaba acordando muito durante a noite, no outro dia, ela acaba desregulando alguns hormônios muito importantes. Então, o cortisol, a grelina, a leptina, que são hormônios estressantes para o nosso corpo. A leptina é o hormônio da saciedade, a grelina é o hormônio da fome. Então, quando a gente dorme mal, a gente acaba elevando o nível dessa grelina, que é o hormônio da fome, e no outro dia a gente tem aquela sensação de peck, né? De precisar comer o dia todo. E nunca vai ser um alimento saudável. A gente nunca vai sentir necessidade de comer uma fruta, um prato de salada, de vegetais. Geralmente, são aqueles alimentos mais açucarados, mais industrializados, que têm mais gordura. Então, fast food, bolinho, salgadinho, aquele creme crack. Quem aqui não passa a noite de insônia comendo creme crack com requeijão e margarina, né? Porque o nosso corpo acaba pedindo. Então, eles andam de mãos dadas. Para dormir bem, precisa comer bem. Para comer bem, precisa dormir bem. De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, 65% dos brasileiros têm baixa qualidade de sono. E apenas 7% dessas pessoas procuram ajuda de profissionais. São uma gama de problemas que influenciam na vida da pessoa de forma geral. Mas, por ela acontecer normalmente durante a noite e a gente dá pouca importância ao sono, é muito comum que os pacientes demorem meses ou até anos até procurar. Um problema frequente como o ronco, que ele necessita de uma avaliação médica, ele normalmente vira piada, ele é motivo de chacota entre amigos ou entre parentes, mas normalmente isso não é o início para uma consulta médica. Como hoje em dia a gente já vê, por exemplo, obesidade, passou a ser algo que as pessoas prestam mais atenção. Então, isso é uma construção que a gente tem tentado fazer dentro de várias instituições, incluindo uma instituição baiana chamada Liga Baiana de Sono. Eu chamo a atenção disso porque, recentemente, a gente fez iniciativa da Semana do Sono para justamente aumentar essa tensão, que as pessoas realmente deixam de procurar, ou por não achar que não é importante, ou por ter vergonha de algumas dessas questões. E, na verdade, médicos especializados, e não só médicos como profissionais, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psiquiatras e vários especialistas em dados médicos, se dedicam especificamente a isso e que podem, sim, minorar esses problemas, essas dificuldades que acontecem. Sueli Marques é gerente financeira e revelou que há um ano que está fazendo acompanhamento nutricional, após sentir compulsão alimentar em decorrência de noites mal dormidas. Me ajudando a ter uma dieta legal, não restrindo as coisas que eu gostava, mas diminuindo em quantidade, na verdade. Então, eu podia comer tudo, mas com controle, na verdade. Então, ela me ajudou bastante e fez com que eu ficasse bem. Perdi 12 quilos, nessa perda, me senti muito melhor, me senti mais disposta para as atividades, até mesmo trabalho. E para melhorar os hábitos alimentares e garantir uma melhor noite de sono, a nutricionista Carolina Costa compartilhou algumas dicas. Ana, no emagrecimento, para aquele paciente que busca um resultado efetivo no emagrecimento, para aquele paciente que se preocupa com os riscos da obesidade, ele precisa entender que o sono é um dos principais pilares. Então, a gente precisa avaliar e modular esse pilar, que é o sono, para que ele realmente tenha um efeito, um resultado eficaz, um resultado efetivo. No emagrecimento, no controle do peso, no controle intestinal, o sono está... O sono modula o nosso dia, né? A gente precisa dormir, a gente precisa descansar para ter realmente uma qualidade de vida, para ter saúde mental e saúde corpórea. Então, precisa andar de mãos dadas. Para quem não consegue dormir, dá para incluir algumas dicasinhas, comer alimentos mais leves durante a noite, tem alguns chazinhos mais calmantes, então, tem o próprio maracujá, o kiwi, e tem alguns alimentos que ajudam, né? Evitem alimentos ultraprocessados, excesso de cafeína durante a noite, e procurem acompanhamento de nutricionista ou do médico, para avaliar isso, porque precisa realmente modular esse pilar, que é tão importante para o emagrecimento. Vamos saber um pouco mais como está o Brasil, há 100 dias da Copa do Mundo Feminina? Esta será a primeira edição do Mundial, com 32 seleções, mesmo número de participantes da competição masculina. Anteriormente, eram apenas 24 participantes no torneio. Roda! A vitória sobre a Alemanha, por 2x1 na última terça-feira, começou a ser construída, ainda no jogo com a Inglaterra, na finalíssima. Foi nesse confronto que a virada de chave para que o grupo assimilasse, que era possível duelar diante das potências do futebol feminino. Na atualidade, aconteceu. Acima de atuações individuais, a seleção teve um conjunto e nele algumas expressões que Pia Sande tanto repete. Grit quer perseverança. Quercive team, em tradução, significa time coeso, e fica com a bola, como sempre pede à beira do gramado. A União fez a força e deu confiança na busca pela vitória. A seleção esteve aplicada desde o começo, garantiu resultado longo no início do jogo e não desperdiçou as chances. A fórmula perfeita, tanto batida pela treinadora e repetida pelas atletas. E ela funcionou pela colaboração mútua, comissão técnica e jogadoras. A seleção chega na Copa do Mundo com moral e esperança de uma boa classificação. O ponto negativo da equipe Canarinha são as lesões. A rainha Marta, a goleira Lorena, a atacante Ludmila, a meia Duda Sampaio, Nicole Debinha, Tainara Angelina, são dúvidas para o Mundial. Anota aí na agenda, viu? O torneio será disputado entre julho e agosto de 2023 e terá sede dupla na Oceania. Os jogos serão na Austrália e na Nova Zelândia. Vamos para um rápido intervalo. A seguir você fica sabendo tudo sobre o judô e quais competições vão rolar na Bahia. Eu volto já. Estamos de volta com o Momento do Esporte. Vamos juntos. Olha só, o judô é a modalidade que mais traz medalhas para o Brasil nas Olimpíadas. O esporte já é tradicional no país. Vamos ver os melhores judocas de todos os tempos. Roda aí. O judô é a modalidade que mais traz medalhas para o Brasil nas Olimpíadas e é uma das principais esperanças para medalhas nos Jogos de Paris em 2024. Confira o nosso giro com alguns dos maiores judocas de todos os tempos. Vamos começar a lista com Maíra Guiar da Silva, uma judoca brasileira que é medalha de bronze em três Olimpíadas consecutivas, 2012, 2016 e 2020. Também é tricampeã mundial em 2014, 2017 e 2022 e campeã pan-americana de 2019. Outro atleta que fez história foi Aurélio Miguel. Ele ganhou a primeira medalha de ouro olímpica do Brasil na modalidade e foi inspiração para muitos judocas brasileiros posteriores. Além da medalha de ouro em Seul, também ganhou bronze em Atlanta. Thiago Camilo ganhou a medalha de prata nos Jogos de Sidney com apenas 18 anos. Depois ganhou um bronze em Pequim e quatro medalhas de ouro, sendo um em mundial e três nos últimos pan-americanos. Em agosto de 2013, Rafaela Silva tornou-se a primeira brasileira a se sagrar campeã mundial de judô. Ao todo, ela já possui sete medalhas. Nos Jogos Olímpicos Rio 2016, a judoca conquistou o ouro olímpico. Atleta da categoria leve, Daniel fez parte da equipe Sogipa, da Marinha do Brasil e é titular da Seleção Brasileira de Judô. Ele foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 na categoria meio leve. Eita que bacana, né? Muitos atletas aí para o nosso país. O judô é o esporte individual que mais deu medalhas olímpicas para o Brasil. Segundo a Confederação Brasileira de Judô, são 25, sendo quatro ouros, três pratas e 17 bronzes. E para falar mais desse esporte, o cenário dele aqui na Bahia, a gente recebe aqui no estúdio o presidente da Federação Baiana de Judô, Marcelo Ornelas. Marcelo, contem para a gente como é que está o judô aqui no nosso estado. Olá, Leonardo. Obrigado pelo convite. O judô tem evolução, né? Hoje posso dizer que temos atletas mais experientes, como por exemplo, Diego Santos, que é o que está campeão brasileiro de judô. E também atletas jovens que estão destacando, como a Rebeca Santos, que é campeã dos Jogos Escolares, que vem se destacando nas categorias de base. Então a gente está sempre em evolução e, claro, com os eventos, com o fomento, né? Que hoje nós temos o TudoJudô, que durante o ano vamos passar praticamente por todo o estado, todas as regiões, de Juazeiro, a Ribeira do Pombal, até Luiz Eduardo Magalhães, Ilhéus, Itabuna. Então o judô está realmente crescendo e buscando... Está conseguindo ampliar, de fato, para todas as regiões do estado, né? Exatamente. É um dos nossos principais objetivos, né? Na diretriz de nossa, é realmente fomentar e sempre com esse foco também no interior do estado. Claro que a capital, a região metropolitana, né? A base dos principais eventos, inclusive, evento nacional, internacional, está previsto para esse ano. Mas também não esquecer o interior do estado, que hoje é um destaque. Hoje, 70% dos atletas, dos filiados dos clubes da Bahia são do interior. E por que o judô é, assim, um esporte que mais traz medalhas em Jogos Olímpicos? É uma tradição, né? A escola brasileira é a escola japonesa. Nós tivemos aquela imigração dos japoneses para o Brasil, principalmente São Paulo. E aí conseguiu, né? O país inteiro, né? Hoje posso dizer, do Acre, a Bahia, a Rio do Sul, tem o judô. Nós estamos presentes em 27 estados. E causou essa tradição, esse destaque de grandes atletas. E, assim, eu queria que você falasse o que é o judô para o pessoal que está em casa, né? Às vezes não conhece a modalidade. O que é o judô, a modalidade? Pronto, o judô é uma arte marcial, né? Foi fundada pelo mestre Jogoro Kano, um grande entusioso, um filósofo. Então, muito além de esporte e de arte marcial, o judô é uma filosofia de vida. A gente percebe, pelos atletas, a formação, né? Como ser humano que eles têm dentro do judô. E, claro, o destaque principal, que é a questão competitiva. Desde 64, o judô é esporte olímpico, né? Está dentro das modalidades olímpicas. E o judô brasileiro é esse destaque todo, né? Acho que nós temos essa ligação do brasileiro com o judô. A gente viu um VT nacional e eu queria que você citasse aí os cinco atletas baianos que têm se destacado. Vamos lá, né? Volto a dizer, falar do Diego Santos, que para a gente é a nossa referência maior, ó, que está no campeão brasileiro, né? Super experiente, hoje é primeiro do ranking nacional. Cito também que é a Rebeca Santos, que é dos jovens que estão vindo, Rebeca Santos, o Cauã Chirame, a Lavínia Dória, que também é medalhista em eventos escolares, né? Então, a gente tem assim um número bem interessante de atletas em destaque. A Federação Baiana de Judô consegue, de fato, agregar todos esses atletas que até mesmo buscam apoio ou até querem desistir e encontram uma solução, uma resposta aí na Federação? Leonardo, eu considero a Bahia privilegiada. Nós temos programas de incentivo, como o Górezão faz atleta, tem o Bolsa Esporte. Então, hoje eu posso dizer que a gente tem, sim, um bom suporte. É normal, como no futebol e em alguns esportes olímpicos, que o atleta que se destaca vá para fora do Estado. É uma tendência, como no futebol. Mas, hoje, no Estado, eu posso dizer que a gente tem um suporte bem interessante de passagens aéreas, de estrutura. E, claro, isso não tem como não trazer grandes resultados. Então, assim, o Górez do Baiano, nesse ponto, posso... Até no comparativo, né, com os demais Estados, somos, sim, privilegiados. No fim de semana vai rolar evento lá em Santo Antônio de Jesus e no próximo tem aí evento para criança, Aquiles. Vamos lá. Conta aí para a gente desses dois eventos. Exato. Dia 22 de abril, nós estaremos fazendo o tour do judô na Bahia, que inicia lá em Santo Antônio de Jesus. E, na semana seguinte, já no sábado, nós teremos o Circuito Kids, que é a base das crianças, lá no Shopping Salvador Norte. E para esse evento aí, as crianças se inscreveram? Já precisam se inscrever? Como é o processo? Precisam, sim. É bom também deixar claro que terão oficinas no dia 28 e 30 de abril. Terão oficinas, quem quiser conhecer o judô e outras modalidades de artes marciais. E no dia 29 é o festival, que é o Circuito Kids. Quem tiver interesse, procurar nosso site lá, o febaju.com.br, baixar as informações para poder participar. Repete aí para a gente, febaju.com.br. Repetindo, febaju.com.br. Tem lá todo o formulário e os pais conseguem... Todo o formulário, as informações, o outline, né, que são as informações. E como essa agenda de eventos é pensada aí? Na verdade, há uma negociação com os representantes regionais. Nesse ponto, a Febaju tem um calendário bem democrático. Claro, a gente tem o foco dos principais eventos na região metropolitana, em Salvador, até porque nós temos a Arena de Esporte da Bahia, o nosso antigo Centro Panamericano, que é um equipamento de alto padrão. E, claro, os eventos regionais. E aí tem a negociação com a Prefeitura, com os professores da região. E nós conseguimos esse ano aí passar por oito cidades. Vamos passar por oito cidades. Uma agenda que já está aí repleta até dezembro? Até dezembro. Começamos em fevereiro, vamos deixar claro, antes do Carnaval, que era o desafio principal do esporte baiano, é iniciante do Carnaval. E vamos até dezembro, Leonardo. E qual evento que você pode destacar e que vai ocorrer ainda durante o ano, que você disse que é o principal aí do judô na Bahia? Pronto. Vou trazer até uma grande novidade aqui no programa. É o campeonato Open Panamericano de Judô, que confirmou agora. O momento era previsto para o Rio de Janeiro e trouxemos para a Bahia no mês de julho. 3 a 9 de julho nós teremos novamente um evento internacional na Bahia. Então vai ser bem interessante. E a expectativa é o que aí? Receber quantas pessoas, onde será? Conta aí para a gente. Pronto. Já que já deu essa informação exclusiva. A expectativa é de em torno de mil atletas da classe juvenil, júnior e sênior, que é o adulto. E o evento será na Arena Esporte da Bahia. Então, mais uma vez, a Arena volta a receber um evento internacional. E para a gente finalizar aí, conta para a gente os desafios de estar à frente da Federação Baiana de Judô. Essa é boa. Na área de gestão esportiva, uma área delicada ainda para a informação. Eu sempre digo que o esporte, além do futebol, obviamente, o esporte olímpico, está em uma transição do amador para o profissional. E o gestor esportivo tem desafio de completar essa transição e de trazer profissionais, qualificados, para que o esporte continue crescendo e seja administrado da melhor forma possível. Hoje, tem quantos atletas aí inscritos na Federação? Como é que vocês estão conseguindo organizar essa Bahia toda que tem 417 municípios? Pronto. Hoje, a FEBAJUS está presente em 70 municípios. São 8 mil atletas cadastrados no sistema ZEMPOR, que é o Sistema Nacional de Cadastro. 125 clubes, mais técnicos cadastrados e mais 70 árbitros cadastrados. Então, em números de cadastros, de atletas federados e clubes, a FEBAJUS tem números bem interessantes. E nós temos essa questão de ser uma federação única. Então, isso acaba unindo e tem esse quantitativo bem interessante de clubes e de atletas. No interior tem coordenadorias? Como que está funcionando isso? Nós temos, em cada região, um representante regional. São, na verdade, nove representantes, um de cada região. E isso facilitou muito, porque a Bahia é o tamanho do país, né? A França e a Bahia é o mesmo tamanho e nós temos essas parcerias nas regiões com professores, né? Que atuam na região, que facilita, não só para fazer evento, mas, por exemplo, na formação, no curso de faixa preta. Então, tudo isso depende muito dessa parceria com as regiões. O atleta que ele está se preparando para um grande campeonato, procura a federação. Vocês dão encaminhamento até mesmo de onde treinar, de como vai ser esse processo final? Hoje, em nosso site, né? O febaju.com.br, nós temos a lista de filiados. Quem tiver interesse, pode ir lá clicar em filiados. Nós temos hoje 125 clubes, então tem a opção para 70 cidades, né? Em Salvador, região metropolitana, diversos bairros. Então, hoje o judô baiano está bem expandido. Então, tem a opção para todos os gostos. Opções para todos os gostos e consegue desconto, parceria. Dá para um atleta, de fato, se formar aqui na Bahia e, quem sabe, ganhar medalhas aí para o nosso país em Olimpíadas? Hoje nós temos, além dos clubes privados, projetos sociais. Cito aqui o projeto na Arena de Esportes da Bahia, que nós temos hoje lá 200 vagas. E também no Centro de Boxe e Arte Marciais, no Águas de Roma, que são mais de 200 vagas. Então, só aí nós temos 400 vagas gratuitas para quem quiser praticar o judô. Com relação à formação, Leonardo, com relação à base, a Bahia, nós conseguimos formar atrás de base. Mas, como se fala em alto rendimento, ainda, né? Os grandes centros, Rio e São Paulo, nós temos os grandes clubes, o Pinheiros, o Minas Tênis. Então, é uma tendência que o atleta, que se destaque, ele vá para o grande clube. Consegue, de fato, sair daqui da Bahia para o mundo, né? Você citou alguns aí. E desses, a gente pode esperar e ficar na expectativa, de fato, que a gente vai levar alguém para a próxima Olimpíada e ter medalha. Temos três atletas que eu destaco, né? Dos jovens atletas, né? Que têm chance olímpica. O Carl Aschirami e a Beatriz Anjos, que já estão no sul do país, né? Fizeram agora a transferência para outro estado. Então, são atletas que têm essa possibilidade. E hoje, ainda na Bahia, a Rebeca Santos, que vem custando medalhas, veio também do social, né? É uma referência. E temos esses três nomes aí que podem, sim, levar um mais... A Bahia, que foi tão bem na Olimpíada do Tóquio. É um resultado expressivo. E, por que não, tem o Bahia do Judô medalhista olímpico. E a pontuação para chegar na Olimpíada, como é que funciona? Hoje, a pontuação, temos um ranking internacional, que é gerido pela Federação Internacional do Judô, a Fiji, que o atleta tem que participar de um circuito mundial. E, nesse ponto, é um circuito mesmo. Tem evento da Austrália, Emirados Árabes, na África, no Brasil. E aí, os atletas todos te ligam e aí... É um circuito, realmente, bem amplo. E, realmente, para classificar para a Olimpíada, que são apenas os 25 melhores do mundo, é um desafio grande. E vamos, quem sabe, sonhar em ter, talvez não agora, em Paris, mas na próxima Olimpíada, ter um baiano participando. Marcelo, convida o pessoal de casa para os próximos eventos aí da Federação Baiana de Judô. Pronto. Venho convidar os amantes de lutas, de artes marciais, do judô, para assistirem, primeiro, no dia 22 de abril, em Santo Antônio de Jesus, o Circuito Baiano de Judô. E, no dia 29 de abril, também, no Salvador Norte, no Shopping, o nosso Circuito Kids, né, para as crianças. Esse Circuito Kids vai ser que horas aí? Ele é de nove às dezenove. A expectativa, inclusive, é de 500 participantes. Então, vai ser bastante criança lá no Salvador Norte. Chegando, pode acessar facilmente? Precisa a entrada franca? A entrada é franca. Inclusive, será uma novidade. Será na Praça de Alimentação do Salvador Norte. Uma mega estrutura com arquibancada, iluminação. Então, eu convido, vocês vão ver um grande evento dentro de um shopping e com foco nas crianças, né, na formação de novos talentos. Marcelo, muito obrigado mesmo. Até uma próxima. O nosso Momento do Esporte está ficando por aqui. Você me encontra de segunda a sexta no Alba Notícias, a partir de 1h50 da tarde, com informações esportivas. E semana que vem, eu te espero aqui na telinha da TV Alba, viu? Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau.